De volta aqui em Cajón del Maipo, na Praça San José del Maipo. Faz pouco tempo eu fiz um vídeo sobre o tour de Cajón del Maipo, vou deixar aqui o card pra vocês. Mas tudo mudou desde que a gente fez esse vídeo. A neve chegou, já estamos em junho, então eu vou mostrar pra vocês novamente como ficou o tour de Cajón del Maipo agora que já chegou a neve. Então acompanha esse vídeo e saiba como estamos fazendo esse tour. Vem comigo! A dica dessa parada, aí na Praça de San José del Maipo, é que você aproveite esse momento pra fazer compras no mercadinho que tem aí na praça. Como esse tour não tem parada pra almoço, é sempre legal você comprar alguma coisa pra comer mais tarde. E essa é uma das paradas que você pode aproveitar essa dica e já fazer a sua compra aí no mercadinho da Praça de San José del Maipo. Nesse tour nós oferecemos um pequeno café da manhã. A saída de Santiago, por causa do trânsito, deve ser bem cedo. Então por isso nós já incluímos no nosso tour esse pequeno café da manhã. E você vai poder desfrutar desse café da manhã aí nesse lugar, que também pode ser um lugar pra você alugar roupas de neve caso seja necessário. Por isso a parada anterior pra comprar alguma coisa no mercado pra mais tarde é bem importante. Porque o café da manhã já tá incluso. Enquanto nós vemos aí um pouco do caminho até chegar ao Salto de Gesso, eu quero explicar pra vocês um pouco sobre Cajón del Maipo. Cajón del Maipo é uma região muito importante. Ela é 40% de toda a região metropolitana de Santiago. Ou seja, realmente é um local muito grande e tem muitas coisas de turismo. Nós podemos encontrar cabanas, observação astronômica no Cajón del Maipo. Rafting tem algumas atividades no rio Maipo, principalmente Rafting. Então é um lugar muito importante de turismo na região de Santiago. E tem muitas paradas. Vocês vão ver que durante o nosso tour nós vamos fazer algumas paradas possíveis. Mas dependendo da época vai mudando. Abre algumas paradas, fecham outras paradas. Mas sem dúvida o Cajón del Maipo é um passeio que vale a pena estar no seu roteiro. Paramos aqui no caminho agora para colocar corrente nas rodas. Mostrar aqui para vocês. Enquanto isso, o pessoal aproveita e vai brincar na neve. Olha a quantidade de neve que já tem no caminho. Isso aqui já está pronto. Nós vamos chegar ainda bem mais para cima. Então vai ter muito mais neve ainda. E aí está lindo o caminho já. Como vamos? Super. É, tamo. Valeu. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto